Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos analisar a figura do Antônio Rodrigues de Alvarenga, se ele era considerado cristão novo ou cristão velho. Para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo aqui no canal, eu sou advogado, tem mais de duas décadas que eu estudo a minha genealogia, a história da minha família, a minha dissertação de mestrado é voltada em história, na história da minha família especificamente, que são dos fundadores da minha cidade, que estão vinculadas à história de Minas Gerais, à história de São Paulo e à história de Portugal, etc. E eu irei tratar sobre Antônio Rodrigues de Alvarenga justamente porque ele é meu antepassado, ele é meu trideca-avô, avô de décima terceira geração, assim como é antepassado de milhares de brasileiros, especialmente aqueles que estão ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas essa região aqui tem muitos descendentes de Antônio Rodrigues de Alvarenga e que até pouco tempo o país, Portugal, dava o direito de cidadania portuguesa, especialmente para aqueles que são descendentes de Antônio Rodrigues de Alvarenga, porque consideravam ele como cristão novo, ou seja, descendente de judeus sefadita. E agora com uma mudança, a comunidade israelita de Lisboa não considera mais Antônio Rodrigues de Alvarenga como cristão novo. Nós iremos verificar alguns dos argumentos e analisar provas, analisar documentos em relação a Antônio Rodrigues de Alvarenga para sabermos se ele é realmente o cristão novo ou cristão velho. E pelo fato de ser descendente do Antônio Rodrigues de Alvarenga, eu acho muito relevante fazer esse estudo para compreender o meu antepassado, saber se ele era realmente cristão novo, se ele foi perseguido pela inquisição ou não, ou se ele era um cristão velho, se ele colaborava com a igreja e nisso. Enfim, é importante saber disso. Eu não tenho aqui pesquisas voltadas para aspectos religiosos. A ideia toda é compreender o passado, compreender o que aconteceu com esse antepassado aqui de milhares de brasileiros. Então vamos verificar e analisar documentos e verificar várias coisas que são interessantes aqui. Eu preparei todo o material em torno de argumentações e de documentos. Então nós iremos verificar isso. Então o título Antônio Rodrigues de Alvarenga, cristão novo ou cristão velho. É importante dizer que essa questão toda surgiu quando o Dom Manuel, o rei Dom Manuel de Portugal, decidiu expulsar os judeus cefaditas de Portugal e muitos vieram para o Brasil. Então nós iremos considerar que vários brasileiros são descendentes, acho que a grande maioria dos brasileiros são descendentes dos judeus cefaditas na época em que eles foram expulsos, que é basicamente o início do século XVI. Eles eram considerados minoria na população daqueles que vieram para o Brasil. Porém, como as pessoas vão tendo vários filhos, e esses vários filhos vão tendo outros filhos, essa descendência hoje está em torno dos milhares, talvez até milhões de descendentes, por uma questão matemática. Então é interessante saber disso, que os judeus cefaditas fazem parte tanto da composição histórica de Portugal, quanto da composição histórica do Brasil também. Durante muito tempo essa questão de estudo da herança judaica, da origem judaica dos brasileiros e dos portugueses, foi negligenciada especialmente no Brasil, até que vários estudiosos começaram a fazer pesquisas. Nós temos aqui, por exemplo, o livro História da Civilização Brasileira, do Pedro Calmon. Logo no início, nos primeiros capítulos, ele fala dessa ancestralidade brasileira em torno dos judeus, destacando aqui Fernão de Noronha como sendo um judeu, que foi um dos primeiros que chegaram aqui na região em busca do pau-brasil. A professora Anitta Novinsky foi uma pioneira também nesse estudo. Existiram pessoas que estudaram essa temática antes dela, mas ela quis se aprofundar, buscar os documentos, especialmente na Torre do Tombo, os documentos da Inquisição, os documentos do Tribunal Santo Ofício, para se aprofundar, para saber quem eram essas pessoas que eram consideradas como cristãs novas e que tiveram seus processos aí na Inquisição. Então ela começou uma nova forma de se pensar essa herança judaica dos brasileiros e estudar essa história. Ela, como professora universitária, passou a fazer seus estudos. Outro que também fez estudos relacionados a essa herança judaica dos brasileiros foi o Bocassio Alves. Ele fundou a Associação de Pesquisa Genealógica, a conhecida ASBRAP, e através dos seus estudos de genealogia pôde aprofundar muito essa temática, dentre outros trabalhos brilhantes que o Bocassio Alves fez. Ele foi considerado como um dos melhores genealogistas do seu tempo e ele apresentou, então, também pesquisas relacionadas a essa questão da herança judaica dos brasileiros. E aqui nós temos até um trecho que é interessante, do próprio livro do Bocassio Alves, onde ele fala sobre essa diferenciação religiosa entre a Anitta Novinsky, que era sua orientadora, que chamou ele para o mestrado, e ele que era católico. Ele coloca, Não posso esquecer de reproduzir um diálogo, praticamente o primeiro, por ocasião do honroso convite da professora Anitta de ser seu aluno de mestrado. Perguntei-lhe se ela não se conundaria de ter um aluno católico apostólico romano entre seus orientandos. Ela me respondeu com outra pergunta, se eu me importaria de ser orientado por uma judia. É claro que não, respondi eu, de pronto. Pois então está tudo bem, disse ela. Essa relação de respeito mútuo, de tolerância e de credo, verificou-se por todo o período da dissertação de mestrado. Então, o Bocassio Alves, sendo um católico, foi orientada pela Anitta Novinsky, que é uma judia, para tratar sobre esses documentos antigos do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, que tratavam sobre os judeus. E nisso resultou nessa dissertação de mestrado, na Universidade de São Paulo, que é um marco sobre essa temática de estudar a herança judaica, especialmente em São Paulo. Por isso o título, Tribulações do Poço de Israel na São Paulo Colonial. A dissertação de mestrado de Marcelo Meira Amaral Bocassio Alves, com orientação da professora Anitta Novinsky, foi apresentada em 2006. E com o passar do tempo, a pesquisa sobre os judeus no Brasil, essa herança histórica, continuou sendo estudada com o incentivo do Bocassio Alves, com o incentivo da professora Anitta Novinsky. Após que surgiu, então, o Decreto-Lei 30A, de 2015, de Portugal, através desse Decreto-Lei, aqueles que comprovassem ser descendentes de judeus cefaditas, que sofreram e foram expulsos de Portugal, naquele período de Dom Manuel, ali por volta do ano de 1500, quem comprovasse ser descendente desses judeus, poderia ter o direito à cidadania portuguesa. E, portanto, o passaporte é vinculado à União Europeia. Então, você, brasileiro, que tem grandes chances de ser descendente de algum judeu cefadita, tem que elaborar sua árvore ginalógica, demonstrando que você é descendente. Assim como eu fiz, comprovei que o meu décimo terceiro avô, trideca-avô, é o Antônio Rodrigo de Alvarenga, e comprovei que outros também, que são considerados como cristãos novos na minha árvore, também poderiam ser vinculados a esse Decreto-Lei, mostrando, através de documentos, essa linhagem até encontrar um judeu cefadita. Então, através disso, vários brasileiros começaram a fazer esses estudos de genealogia para obter a cidadania desde 2015. Então, muitos já conseguiram sua cidadania, comprovando que tem aí o judeu na sua árvore genealógica, ou pelo menos o cristão novo, que sofreu com algum tipo de processo, com alguma coisa relacionada à Igreja Católica no Tribunal de Santo Ofício. Então, verificamos isso aí. Porém, surgiu agora, em 2022, um decreto novo que altera esse decreto anterior de 2015, que é uma mudança simplesmente ridícula, simplesmente estapafúrdia, que alteraram as condições para que você possa obter a cidadania portuguesa pela via cefadita. E acrescentaram, então, uma série de elementos que você tem que comprovar que é simplesmente incabível. Mas vamos verificar aqui. Para obter essa cidadania portuguesa, as pessoas têm que demonstrar uma tradição de pertença a uma comunidade cefadita de origem portuguesa com base em requisitos objetivos comprovados em ligação a Portugal de, designadamente, apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Então, se você é descendente de um judeu, cefadita, você consegue essa cidadania. E aí, com esse decreto novo horrível, que é sem cabimento esse decreto novo, houve essa série de exigências a mais aí. No caso, você tem que ter uma certidão que comprove que você é titular de um imóvel em Portugal. Ou seja, seus antepassados foram expulsos de Portugal há 500 anos atrás. Você tem que comprovar que você comprou um imóvel em Portugal. Que lei de reparação é essa? Porque essa é uma lei que dá direito à cidadania, mas é uma lei de reparação. É uma espécie de dizer que Portugal está pedindo desculpa por ter expulsado os antepassados nossos aqui de Portugal, né? E, portanto, está dando esse direito à cidadania. Mas é muito ridículo exigir que você tenha um imóvel sendo que sua família foi expulsa há 500 anos atrás, né? E, além disso, outra forma de comprovar é deslocações irregulares ao longo da vida do requerente a Portugal. Então, simplesmente, sem lógica nenhuma se exigir de alguém que foi expulso há 500 anos atrás ter algum vínculo com Portugal 500 anos depois para efeitos de obter a cidadania. E mais ainda, você tem que pagar 500 euros para obter a certificação mais 250 euros para poder obter o documento lá junto à conservatória totalizando 750 euros que dá, mais ou menos, o equivalente a quatro salários mínimos dos brasileiros. Então, quatro salários mínimos do brasileiro aí para poder obter os documentos sem encontrar pesquisa genealógica que é por fora também, pagamento de advogado. Então, ou seja, a pessoa vai gastar quase ou mais do que cinco salários mínimos para poder fazer toda essa pesquisa e ainda tem que comprovar que se deslocou para Portugal várias vezes ou que comprou um imóvel, né? Simplesmente, são exigências incabíveis, né? Porque sua família foi expulsa e agora você tem que ter um gasto, você tem que se deslocar para Portugal para poder ter o direito que foi negado há 500 anos atrás, né? Enfim, dentro do processo todo, você tem que encaminhar sua árvore genealógica. Olha, para você ver, né? Você tem que primeiro fazer uma pesquisa de 500 anos da sua árvore. Já não é fácil, né? Você pesquisar a sua árvore 500 anos, encontrar documentos que comprovem toda essa linhagem de 500 anos. Também não é fácil porque muitas vezes os documentos já se perderam, né? Afinal, são 500 anos e aqueles poucos felizados que conseguem, que têm esses documentos, como é o meu caso, que têm os documentos até a linhagem de mais de 500 anos, conseguem comprovar que tem esse judeu cefadita, fazem essa árvore genealógica, encaminham um relatório para a comunidade israelita de Lisboa, pagam ali os 500 euros. Essa comunidade israelita de Lisboa vai avaliar esse relatório, vai verificar cada documento que você tem é que comprova que você é descendente do judeu cefadita, vai emitir um certificado e com esse certificado você vai lá na conservatória, paga 250 euros, espera ali na base de um ano, tudo isso aí é cerca de dois anos, três anos aí para poder conseguir a cidadania e ainda tem que comprovar que você tem regularidade de visitas em Portugal, comprovar que você tem algum imóvel lá, né? Nessa nova exigência de 2022 que é uma exigência incabível. Então nós temos aqui Antônio Rodrigues Javarenga, que é justamente um desses que as pessoas dizem que são descendentes e que poderia ser um cristão novo. Será se realmente Antônio Rodrigues Javarenga é um cristão novo? Nós iremos verificar isso com base nos documentos. A CIL, que é a comunidade israelita de Lisboa, atualmente já não considera mais o Antônio Rodrigues Javarenga como cristão novo. Já considerou, especialmente no final de 2021 e 2022, ela emitiu certificados dizendo que Antônio Rodrigues Javarenga era cristão novo, porém, com base em documentos, ela agora está dizendo justamente isso aí, anota, essa comissão de análise tomou conhecimento de novas informações que impossibilitam a validação da origem cefadita de Antônio Rodrigues Javarenga. Assim sendo, sugerimos que procure apresentar uma linhagem alternativa. Se tensionar a prosseguir com a linhagem de Antônio Rodrigues Javarenga, terá de procurar novas provas que a sustentem. E eu tenho aqui o relatório das pessoas que conseguiram obter o certificado por Antônio Rodrigues Javarenga. Nós iremos verificar esse pedido, esse relatório. Eu sei quem fez o relatório e é um relatório muito mal feito, de fato, que não comprova que Antônio Rodrigues Javarenga é um cristão novo e a CIO, na comunidade israelita de Lisboa, estava aceitando esse relatório até que teve essa análise de verificar os documentos. Porque, ao que parece, eles não leram os documentos, o que torna uma coisa muito frágil para a Comissão Israelita de Lisboa não ler os documentos sobre a qual estão sendo objeto de análise nesses processos. Então, nossa principal análise vai ser em torno aqui justamente do trecho da dissertação de mestrado Bocassiovis, que trata sobre Antônio Rodrigues Javarenga. Ele começa a falar sobre Antônio Rodrigues Javarenga e nós verificamos aqui que nessa árvore ginalógica que nós colocamos aqui para que vocês possam analisar, nós temos destacado aqui, logo em cima, em vermelho, nós temos aí o Antônio Rodrigues Javarenga, que está destacado aí. Nós temos dentro dessas caixas, são descendentes ou parentes do Antônio Rodrigues Javarenga que tiveram processos vinculados à igreja e que nesses processos eles trataram sobre a ideia de ser ascendente ou descendente de cristão novo. Então, veja que são vários processos e todos esses processos não dizem que o Antônio Rodrigues Javarenga ele é um cristão novo, todos dizem que ele é um cristão velho. Nós iremos verificar que em apenas um deles há um trecho que poderia dar a entender quanto o Antônio Rodrigues Javarenga teria uma ascendência de judeus cefadita, mas que foi ali um engodo. Nós iremos verificar isso. Então, veja que existem vários processos. Eu já cheguei a ler todos os processos que estão disponíveis, especialmente o processo do Cláudio Manuel da Costa, do José Gonçalves dos Santos, do Domingos Jorge da Silva, dentre outros que tratam sobre essa ascendência. eles destrincham parte por parte e há ali testemunhos de parentes, etc., que tratam sobre isso. Então, são esses que são descendentes e que tiveram os seus pedidos deferidos, ou seja, eram considerados cristãos velhos. Então, primeiro nós temos que tratar do trabalho do Bogaciovas que trata no capítulo 5 sobre as nobrezas roubadas, provâncias de pureza de sangue. Aqui é que ele vai tratar dentro desse capítulo sobre o Antônio Rodrigo de Avarenga. E ele começa dizendo, acreditar piamente em provâncias de pureza de sangue sem ao menos levantar uma suspeita pequena que seja pode ser um grave erro. A primeira pergunta que o leitor deve fazer ao ter em mãos o processo dessa natureza é questionar o motivo pelo qual ele foi produzido. Com o surgimento do cristão novo e os impedimentos legais para que ele conseguisse ascender socialmente, as provâncias passaram a aumentar em número considerável. É importante dizer isso, que se você quisesse ter um cargo junto à coroa portuguesa, você tinha que comprovar que não era descendente de cristão novo. Ou seja, você tinha que provar que não era descendente de judeu. E aí muitas pessoas começaram a fazer esses pedidos para demonstrar que não era descendente de judeu e que poderiam então obter um certo cargo, um certo privilégio perante a coroa portuguesa. O Bocassio começa a questionar esses documentos dizendo que você tem que olhar eles com certa suspeita porque existia fraudes naquela época também. E eu digo que certamente existiam fraudes, mas que nós temos que analisar cada um dos documentos para saber se tem fraude. Nós não podemos dizer que todos os processos eram fraudados. Cada caso tem que ser analisado, tem que ser verificado e se há indícios de fraude e não dizer que todos eram fraude. O que é que nós temos que fazer é justamente também nesse caso do Antônio Rodrigues de Alvarenga analisar esses processos e verificar se há indícios de fraude. E aqui ele começa então a falar sobre Antônio Rodrigues de Alvarenga dizendo Antônio Rodrigues de Alvarenga outro caso a ser estudado é o de Antônio Rodrigues conhecido depois de sua morte por Antônio Rodrigues de Alvarenga teria nascido por volta de 550 em Portugal. Então veja que ele não diz que Antônio Rodrigues de Alvarenga é cristão novo ele diz que tem que ser estudado veja que é bem diferente você dizer que Antônio Rodrigues de Alvarenga é cristão novo do que dizer que ele tem que ser estudado e é o caso tem que ser estudado tem que ser analisado para verificar isso ele colocou como hipótese provavelmente na cidade de Lamego que Antônio Rodrigues de Alvarenga nasceu a julgar pelos depoimentos de seus descendentes teria vindo para o Brasil cerca de 1569 casando-se cerca de 1575 certamente na Vila de São Vicente com Ana Ribeiro nascida cerca de 1559 na Vila de São Vicente ou ali criada filha de Estevão Ribeiro e de sua mulher Madalena Fernandes Antônio Rodrigues passou para a Vila de São Paulo onde serviu o ofício de tabelião judicial e notas de tabelião judicial e notas consoante a provisão que recebeu em 29 de maio de 1599 de Roque Barreto capitão e ouvidor dessa capitania de São Vicente pelo senhor Lopo de Souza capitão e governador dela por sua majestade Antônio Rodrigues também exercia a função de barbeiro muito comum a cristãos novos na Vila de São Paulo é assim identificado quando sua mulher Ana Ribeiro depôs no processo de beatificação do padre José de Anchieta a 9 de abril de 1622 na Vila de São Paulo tendo contado em um caso particular a respeito das virtudes de Anchieta dos dizeres do padre Viotti então o que acontece ele está dizendo aqui que o Antônio Rodrigues de Avarenga ele trabalhou como tabelião e que ele trabalhava também como barbeiro barbeiro era o ofício de médico não existia profissão de médico na época dava-se o nome de barbeiro porque ele fazia quase tudo desde arrancar os dentes apresentar remédios fazer várias atividades que seriam as atividades médicas naquele período e o Antônio Rodrigues de Avarenga ao que tudo indica de acordo com esse depoimento da sua mulher Ana Ribeiro em um processo de beatificação do José de Anchieta dizendo que ele exercia essa atividade e aqui tem um trecho dizendo que Antônio Rodrigues de Avarenga ele exercia essa atividade de barbeiro e segundo Bogaciovas essa profissão era típica do cristão novo então veja aqui dizendo né o ofício de barbeiro segundo doutor Licurgo de Castro Santos Filho tinha por função no século XVI e XVII praticar a pequena cirurgia que consistia em escarificar aplicar ventosas sanguessugas e clisteras lancetar abscessos fazer curativos excitar prepulsos tratar de mordeduras de cobras arrancar dentes etc para exercitar legalmente seu ofício fazer-se um exame de sua capacitação por oficiais ou mestres no início do povoamento da vila de São Paulo pela falta de barbeiros acabaram exercendo essa função jesuítas de forma caritativa então veja aqui como não tinha médico até os jesuítas exerciam essa função e ele considera como os cristãos novos também né que exerciam essa profissão aí no ano de 1609 o barbeiro Antônio Rodrigues que servia naquele ano de tabelião na vila de São Paulo ajustou um tratamento que consistiu em sangrias e curas que fizeram ao defunto Pedro Álvares o qual lhe prometera um quintal de algodão que valia oito pesos roubou-lhe o que se apurou com a venda de quatro colheres aí o valor a 3 de junho de 1609 passou o seguinte recibo que assinou e aqui o recibo né dizendo que o Antônio Rodrigues ele exerceu então essa função para uma questão financeira então o argumento é esse né ser barbeiro o médico né é automaticamente o mesmo que ser cristão novo não alguns judeus cefaditas alguns descendentes de judeus cefaditas exerciam essa profissão mas não quer dizer que automaticamente você pode dizer que todo mundo que era barbeiro era cristão novo o próprio Bucassiova diz isso aí né no início do povoamento da vila de São Paulo pela falta de barbeiros acabaram exercendo essa função jesuítas de forma caritativa então desse modo havia falta de barbeiros na região Antônio Rodrigues ele cumpria essa função por ser um homem considerado estudado ele era da apelião sabia ler e escrever e além disso existia uma função do reino então portanto ele era reconhecido ele era de confiança do reino e do povo então o fato de dizer que Antônio Rodrigues era barbeiro exercia essa função de barbeiro e dizer que ele era cristão novo não é algo que pode ser considerado como sendo um argumento sólido pode ser aí um argumento para tentar dar essa base para dizer que ele era cristão novo mas não é um argumento que pode ser definitivo porque isso dá uma margem muito ampla se dizer que todo mundo que é cantor é uma pessoa que é maluca se todos são cantores logo todos os cantores são malucos não tem lógica dizer a mesma coisa essa premissa não está logicamente acertada alguns cristãos novos exerciam atividade barbeiro logo todo cristão novo é barbeiro logo todo barbeiro é cristão novo não alguns cristãos novos exerciam atividade barbeiro alguns desses barbeiros eram cristãos cristãos novos mas é importante dizer que o cristão novo era a minoria da população então até os jesuítas até os padres exerciam essa questão de atuar como barbeiro também alguns familiares do santo ofício aqueles que ajudavam a aquisição também exerciam a função de barbeiro então quer dizer que essas pessoas eram consideradas cristãos novas não necessariamente então esse é um argumento que é muito fraco muito frágil para você dar o direito à cidadania para uma pessoa com base num argumento que não tem uma base sólida não é interessante então continuando ainda Antônio Rodrigues foi três avô do familiar do santo ofício Domingos Jorge da Silva por quem correu no ano de 1711 Provenças de Pureza de Sangue e seus antepassados Domingos Jorge da Silva era natural da Vila de São Paulo filho do capitão salvador Jorge Velho e de Magalhães da Silva neto paterno de Domingos Jorge Velho e Isabel Pires de Medeiros naturais da Vila de São Paulo neto materno de Pascoal Leite paz enfim quem é esse Domingos ele foi um familiar do santo ofício é justamente esse que está logo aqui logo acima você pode verificar Domingos Jorge da Silva filho de Salvador Jorge Velho filho de Isabel Pires de Medeiros que é filho de Inês que é Inês Monteiro de Alvarenga que é filha de Antônio Rodrigues de Alvarenga então ele era trisneto de Antônio Rodrigues de Alvarenga foi familiar do santo ofício o que era familiar do santo ofício aquele que ajudava a inquisição a procurar os cristãos novos que não estavam exercendo a sua catolicidade conforme o que a igreja exigia no caso estavam judaizando da mesma forma o próprio irmão do Antônio Rodrigues de Alvarenga é considerado familiar do santo ofício ou seja então essa família nós temos aqui vários freis vocês podem verificar aí frei 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 da trindade que está aí o padre Jerônio Rodrigues também tem vários outros o freio João da Luz dentre outros que estão aí que são padres que fizeram esse processo para ser padre precisava comprovar que não era cristão novo descendente cristão novo então além de ter uma família com vários padres também existia dois familiares do santo ofício o irmão do Antônio Rodrigues de Alvarenga e o seu trisneto familiar do santo ofício pessoas que ajudavam a inquisição então é meio complicado se o Antônio Rodrigues de Alvarenga cristão novo e seus descendentes seus parentes ajudavam a inquisição então continuando sobre o processo do Domingues Jorge da Silva ele fala que é descendente da Maria da Silva naturais da Vila de São Paulo Isabel Pires de Medeiros era filha do sargento Salvador Pires de Medeiros e de Inês Monteiro naturais da Vila de São Paulo Salvador Pires de Medeiros era filha de João Pires e de Mércia Ferrantes segundo esse processo de Domingos Jorge aí que eu mencionei Inês Monteiro era irmã do padre Jerônio Rodrigues da Companhia de Jesus de onde foi expulso mas não por ser judeu do Frei Bento da Trindade religioso que foi de Nossa Senhora do Carmo e de Maria Pedroso mulher de Sebastião de Freitas que segundo o relatório da visitação do ofício era questão novo todos filhos de Antônio Rodrigues de Amarenga natural de Lamego e de sua mulher Ana Ribeiro nascida na Vila de São Vicente então ele está falando aqui sobre as familiares do Domingues do Domingues que Jorge da Silva e conforme se depreende do processo Inês Monteiro bisavó do Abilitão Domingues Jorge da Silva era irmã da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo em cuja vila falecera havia poucos anos aqui o processo que ocorreu em 1715 foi mãe de Alberto Pires autor de uma morte na pessoa de sua mulher Juliana Cabral como dispuseram a testemunha o capitão Inocêncio Preto Moreira natural e morador nessa cidade de São Paulo então Inês ela se tornou irmã aí na Santa Casa veja que é interessante muitos religiosos essas pessoas de 63 anos de idade os parentes da dita defunda de onde houve mortes e incêndios os quais parentes da dita defunda eram os camagos e tios dele testemunha e que pelos olhos produzidos veio a fama de serem cristãos novos que não tinham fundamento está dizendo que nesse processo do domínio Jorge da Silva houve um processo de difamação os camagos eram inimigos de outras pessoas dessas pessoas da família varenga e houve acusação de que eles eram cristãos novos ser acusado de ser cristão novo naquela época era uma infâmia era difamar a pessoa então a 27 de novembro de 1915 foi elaborado um trabalho genealógico pelo padre José Mascarenhas para se mostrar a qualidade dos descendentes do doutor Rodrigo de Avarenga neste escrito se vê que Ana Ribeiro sua mulher vieram com dois anos de idade na era de 1560 para a Vila de São Paulo onde foi criada com os pais Estevão Ribeiro e Madalena Fernandes então é interessante que até o momento esse processo só provou que Domingos Jorge da Silva é familiar do Santo Ofício ele ajudava os inquisidores houve um infâmia um processo de infâmia feita na briga dos camargos naquela época nesse processo foram anexadas inquirições que se fizeram na Vila de Santos e de São Vicente a favor do sargento maior Antônio Predoso de Avarenga todos atestaram que ele era filho de Antônio Rodrigues de Avarenga e de Ana Ribeiro esta filha de Estevão Ribeiro e de Madalena Fernandes uma única testemunha ouvida em 15 de maio de 1640 na Vila de Santos o capitão Duarte Machado morador na Vila de Santos natural de Lamego de 54 anos de idade declarou que os avarengas eram da Vila de Maldáia pegado à cidade de Lamego onde tinham suas quintas e que sabia serem irmãos de Antônio Rodrigues de Avarenga Gaspar Monteiro de Avarenga e outro Manuel Monteiro todos filhos de Baltazar de Avarenga e Mércio Monteiro a quem conhecera e que na cidade de Lamego haviam muitos parentes seus como Simão de Avarenga morador na fonte de Orina que todos eram nobres concriados escravos e cavalos na Estrabaria então veja que há uma testemunha que conheceu na época essas pessoas todas e trouxe esse depoimento no processo que está aí no processo do Tribunal de Santo Ofício do Domingo Jorge da Silva então até o momento os argumentos do Bocacios é que Antônio Rodrigues de Avarenga exercia atividade de barbeiro logo ela era questão nova não é um argumento que havia um processo de familiar de Santo Ofício do Domingo Jorge da Silva e esse processo deu parecer favorável dizendo que ele não era cristão 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 novo que ele era cristão velho ou seja ele ganhou a possibilidade de ser um familiar de Santo Ofício e aí o Bocacios continuou seu argumento o fato é que ninguém levantou que Duarte Machado possivelmente teria feito confusão com Avarenga e Monteiro de sua região pois bem por essa simples ilação sem qualquer prova foi passada de Lisboa em 22 de junho de 1681 o Manuel Soares rei de armas de Portugal passou-se brasão dos Avarenga a descendência de Antônio Rodrigo de Avarenga a saber o capitão Estevam Ribeiro de Avarenga e a seus irmãos Antônio Pedro de Avarenga e aí vai vários nomes para dizer que houve a entrega desse documento então ele questiona esse documento aqui passado em 1681 dizendo que não tem prova mas há a prova a testemunha e nesse processo há uma série de relatos uma série de comprovações de testemunhas de inquirições que demonstram que o Domingo Jorge da Silva não tinha ascendência de judeu propriamente então o próprio Goncarcielves diz que foi favorável no sentido de dizer que ele era cristão velho e que ele não era cristão cristão novo então nós temos aqui que há esses processos todos o processo de Domingo Jorge da Silva ele se tornou familiar de santo ofício passou a ajudar então a aquisição em pesquisas realizadas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo em Portugal na série de habilitações ao santo ofício localizei apenas um Manuel Monteiro que obteve carta de familiar em 20 de julho de 1665 mas esse Manuel Monteiro mercador embora natural da cidade de Lamego era filho de Antônio Monteiro natural de Arneiros de Brites da Fonseca natural da Vila de Leomil neto paterno de Francisco Monteiro de Isabel Luiz naturais do mesmo lugar de Arneiros neto materno de João Rodrigues de Catarina Salvador naturais da Vila de Leomil então ele está dizendo aqui que o irmão de Antônio Rodrigues de Avarenga que foi familiar do santo ofício não foi encontrado o processo dele no caso aqui você pode olhar logo aqui em cima Manuel Rodrigues de Avarenga familiar do santo ofício então ele está dizendo que não encontrou o documento encontrou o Manuel Monteiro mas não era o irmão do Antônio Rodrigues de Avarenga que seria o familiar do santo ofício a família Avarenga foi considerada cristã nova conforme constou do processo aí sim nós temos então agora uma controvérsia finalmente uma prova que pode ser considerada até o momento Bocáciova só usou argumentação que Antônio Rodrigues de Avarenga exercia atividade barbeiro isso quer dizer que ele era cristão novo não necessariamente que Domingos Jorge da Silva teve um processo de familiar de santo ofício e que houve uma testemunha que deu parecer favorável isso é um indício não é indício nenhum que não foi encontrado o processo do familiar de santo ofício do irmão do Antônio Rodrigues de Avarenga e foi encontrado outro Manuel Monteiro não é indício nenhum agora que ele está dizendo que foi considerada cristã nova a família Avarenga conforme constou em um processo então nós devemos ir lá nesse processo e analisar esse processo para verificar é um processo de genera et moribus de um descendente José Gonçalves Santos no ano de 1752 este era neto paterno de Isadora de Godói a qual era filha de Antônio Corrêa de Avarenga e de Isabel Velho segundo a testemunha ouvida o referendo padre Frei João de Natividade monge do patriarca São Bento que afirmou que Antônio Corrêa de Avarenga era primo e irmão de Antônio Corrêa Garcia este pai do padre Pedro Corrêa de Alcântara que sofreu pública fama de mulato pelos Corrêa e de cristão novo pelos Avarenga e a título de curiosidade o poeta e inconfidente em mineiro Cláudio Manuel da Costa pertencia à família Avarenga por ser neto de Francisco de Barros Freire e de sua mulher Isabel de Avarenga ele entrou com o processo de genera em 1757 de compatriato no Bispo de São Paulo mais um processo aí em que se comprovou que os Avarenga não eram descendentes de questões novas mas e esse processo logo acima que o Bocaccio está dizendo aqui que a família Avarenga foi considerada cristão nova conforme constou no processo cabe então agora analisar esse processo onde é que diz isso que a família Avarenga é cristão nova é importante dizer que há aqui na árvore os processos que eu pude ler todos dizem que a família Avarenga é uma família de cristãos velhos mas que há um trecho nesse processo o processo ao qual ele se refere é justamente esse aqui que está aqui do Jorge Gonçalves dos Santos olha para você ver a distância em relação a Antônio Rodrigo de Avarenga mesmo sendo distante ele consultou testemunhas pessoas que conheceram a família dos Avarenga para tentar dizer se há essa fama de serem cristãos novos mesmo fazer parte então desse processo e vemos então é importante analisar como se trata então de um documento a ser considerado é importante verificar também como que a CIR está recebendo como a comunidade israelita estava recebendo esse processo antes de analisar propriamente esse documento que nós iremos verificar então vou verificar com vocês agora um relatório que é o relatório que a comunidade israelita de Lisboa estava aceitando então nós temos aqui esse é um documento que é enviado à comunidade israelita da israelita de Lisboa e apresentando os argumentos de por que Cantão Novo de Javarenga era considerado cristão novo então veja que esse parecer ele copia as informações dadas por Bobo Gassioves a prática de medicina vai falando sobre isso o título de nobreza forjado sem nenhuma base para dizer que é forjado não tem indício nenhum de que os processos foram forjados simplesmente é uma argumentação sem base alguma que vai tentando demonstrar só porque teve uma testemunha quer dizer que o processo é fraudado se fosse todo o processo que só tivesse uma testemunha fosse fraudado então seria complicado muitos processos do mundo afora o que foi encontrado é aquela testemunha que estava viva na época que conheceu a família Amarenga e alcunha de cristão novo aí mais importante a despeito do notório esforço da família Amarenga para se desvincilhar definitivamente do estilo em que são novos ao longo de quase dois séculos fica evidente que para seus contemporâneos essa alcunha que pairava sobre eles era um fato muito bem consolidado na verdade não era um boato que eu já mostrei disse que surgiu de uma briga com uma família e mesmo assim esse boato como nós iremos verificar não era diretamente aos Amarenga nós iremos verificar isso no processo de genera et moribus de José Gonçal Santos finalizado em 1752 este neto materno de Isidoro Isidora de Godó e essa filha de Antônio Corrê de Avarenga etc durante o terro fama seu tio Antônio Corrê de Avarenga primo e irmão de seu pai Antônio Corrê Garcia segundo ele Corrê Avarenga era publicamente afamado ser mulato pelo lado dos Corrê e ser cristão novo pelos Avarenga ou qualquer este Antônio Corrê de Avarenga era trineto por parte paterna do português natural de Lamego e aí ele vai citar o relato não deixa dúvidas aí vai dizendo aqui sobre isso aqui coloca esse trecho não quiseram aqui está dizendo aqui Antônio Corrê de Avarenga disse ele testemunha que conheceu e algumas vezes com ele conversou e que sabe por ouvir dizer a Frei Francisco da Vitória e Frei José Jesus Maria religiosos do patriarca de São Bento já defuntos que querendo ser religioso de São Bento o padre Pedro Corrê de Alcântara naquele tempo ainda estudante ou não quiseram aceitar a religião por ser este filho de legítimo de Antônio Corrê Garcia que era primo e irmão do dito Antônio Corrê de Avarenga do qual se dizia publicamente ser pelos Correias infamado com a nota de mulato e pelos Avarenga com uma alcunha de cristão novo aí você tem o indício que poderia ser o maior indício de todos para dizer que ele era cristão novo que os Avarengas são cristãos novos porque ele está dizendo que tinha alcunha de cristão novo mas aí é realmente cristão novo? o que a comunidade israelita de Lisboa não fez foi ler o documento na fonte continuar lendo o processo até o final eles não fizeram isso que é um absurdo né porque logo na frase seguinte a essa citação desse anexo 8 desse relatório é que nós temos o que a testemunha disse sobre esse fato sobre essa informação então veja que você pode ir lá nos documentos anexados não vai estar completo a transcrição a transcrição foi incompleta e aí é que está a maldade não transcrever o documento por completo quer ver eu vou te mostrar aqui esse é o documento e note que aqui vai dizer Antônio Rodrigues de Avarengas e vai ficar aqui até cristão novo porém veja que tem uma palavra porém disse me me testemunhar não constante esta infâmia cujo aí vai calma aí cujo princípio não sabe nem ouviu nunca dizer conheceu o Frei aí ele vai falar o Frei de Godoy que ele disse que conheceu e a própria testemunha logo em seguida ela vai dizer que tudo e essa questão de dizer que é cristão novo que ocorreu isso aí do padre não será aceito tudo isso aí era infâmia e era errado porque ele conheceu pessoalmente essas pessoas que estavam relacionadas com essas pessoas e tudo mais então no parágrafo seguinte na própria frase seguinte se tivesse transcrita iria desmentir a própria frase que diz que os avarengas são cristãos novos então vamos verificar o documento por si transcrito então está aqui o documento ele é disponível da cura metropolitana de São Paulo e aqui está o trecho como eu fiz a transcrição para vocês o trecho que está lá no relatório é esse que está com a linha de baixo vai só até a palavra alcunha de cristão novo porém diz-me testemunhar não constante essa infâmia cuido princípio não sabe nem ouviu nunca dizer conhecer Alfredo Francisco Preto de Godói religioso Nossa Senhora do Carmo sobrinho legítimo do dito Antônio Correio de Avarenga e ainda continua digo sobrinho segundo do dito Antônio Garcia e ao padre Frei João da Conceição religioso franciscano e também ao padre Pedro Correio de Alcântara presbítero do árbitro de São Pedro ou seja conheceu as pessoas da época ambos irmãos e filhos legítimos de Antônio Correio de Garcia que era primo e irmão de Antônio Correio de Avarenga por cuja razão tem para me testemunhar que é falso o que se ouviu dizer como acima disposto ao quinto disse nada por não ter conhecimento algum do dito habilitando ao sexto também disse nada ao sétimo disse que além da notícia que ele testemunhar já depois não ter outra coisa outra alguma com que conste que o dito habilitando pela parte de sua avó materna não seja legítimo em ter o cristão velho sem raça alguma de judeu moro morisco mulato cristão novo herégeo ou de outra infecnação das reprovadas em direito contra a nossa santa fé católica ou que descende de alguns a acha novamente convertidos e que por legítimo em ter o cristão velho limpo e limpo de sangue e geração não seja dito e havido reputado sem fama suspeita encontrar mais do que essa minha testemunha tem deposto que ter ouvido a religiosos que já declarou ou seja a própria testemunha falou que já ouviu falar que um padre não foi aceito por ser descendente cristão novos mas ele disse que conheceu essas pessoas e que tudo isso era infame e tudo isso era mentira então a própria testemunha no mesmo documento diz que isso era mentira então você não pode pegar dentro de um processo judicial eu como advogado tenho que dizer isso dentro do processo judicial você não pode pegar o trecho de uma testemunha e colocar isso como uma prova final uma prova definitiva porque imagina se você está num processo que alguém te acusa de ter cometido um crime por exemplo alguém te acusa de sei lá ter cometido furto e aí lá no processo vai ter as testemunhas e uma vai dizer que realmente você furtou e aí lá no final tem a sentença do juiz dizendo que não que aquilo tudo tem problemas nessas testemunhas que na verdade não houve o furto que você é um réu que não é culpado o que vale não é aquele relato da testemunha que vale a sentença final porque na sentença foi colhida todas as provas todos os indícios para dizer se realmente essa pessoa era culpada ou não no caso aqui no processo da inquisição é da mesma forma se reúne todas as testemunhas todas as informações e no final o juiz decide e aqui no caso a própria testemunha diz que já ouviu falar mas que não considera como sendo verdadeiro então não tem que ser considerado como um indício para dar cidadania portuguesa para alguém a ponto disso porque está dentro de um processo e aí mais no final desse mesmo processo nós temos aqui o relatório do Manuel Mendes de Almeida e ele vai dizer o seguinte todas as testemunhas que nessa inquisição de Genério depuseram e como tais vão assinadas são na verdade plenas de toda a fé escrita e da limpeza do sangue do habilitando de seus avós nada sei de ciência certa se não somente ouvi dizer que a avó materna do dito habilitando padece a nota de mulata pela parte de seu pai Antônio Correio de Alvarenga e de cristão nova pela parte de sua mãe Isabel Velha cuja notícia me deram o reverendo cônigo Jacinto de Albuquerque Saraiva Pedro de Medeiros da Costa e reverendo padre Frei João da Natividade Mundo do Patriarca de São Bento testemunhas todos dessa inquisição e conversando cada um comigo casualmente nessas matérias e há mais de nove anos esta a informação que posso diz e sendo necessário juro em verbo sacerdote então ele disse que na verdade a ascendência possível de cristão novo vem não pela parte dos avarengues os avarengues vem pela parte dos mulatos a parte vem da Isabel Velha e a Isabel Velha não tem relação com os avarengues então quem é cristão novo nisso tudo aí nós temos a relação temos aqui o José Gonçalves dos Santos tem a mãe dele Antônia de Godói a avó dele Isadora de Godói e os seus bisavós que aí tem Isabel Velha como sendo sua bisavó o irmão padre Isidoro Pinto de Godói e segundo os relatos diz que esse padre Isidoro quando estava falecendo ele deixou relatado que um primo seu era cristão novo tinha a fama de cristão novo que era chamado João João de Couro Carreira que está aí então quem era o cristão novo nessa jogada toda é alguém que não tem ligação com os avarengues então veja que utilizaram um trecho recortaram o trecho não colocaram o final o restante do processo dentro e a comunidade salita de Lisboa não leu o processo todo e o que é um grande problema porque se você está dando o direito à cidadania para uma pessoa e não lê os processos todos lê apenas aquele trecho e confiou nas afirmações do Bocasiovas em dizer que a família dos avarengues foi considerada como cristão novo mas na verdade isso na verdade foi um erro de análise documental na verdade quem foi considerado dentro desse processo do cristão novo é outra pessoa que não tem relação com os avarengues então é muito complicado dar a cidadania para alguém que é descendo dos avarengues sendo que eles ajudavam os católicos a inquisição a perseguir os judeus selvaditas isso é muito complicado porque a lei de reparação é uma lei de reparação é para dizer assim você que sofreu com seu antepassado no passado sofreu com perseguições pelo estado de Portugal nós iremos te reparar agora aqueles que são descendentes de Antônio Rodrigo de Avarenga não tiveram essa perseguição então eles receberam a cidadania sem ter aí a reparação porque a família de Avarenga tinha pessoas aí que perseguiam os judeus então é meio complicado toda essa questão em torno do Antônio Rodrigo de Avarenga as pessoas que receberam sua cidadania tiveram então o direito à cidadania com base em uma aceitação precária e que não é comprovada e isso é meio complicado como que a comunidade israelita de Lisboa dá o certificado sem verificar necessariamente a lei os processos ler os processos ler na íntegra os processos e eu tenho todos esses processos na íntegra analisei li todos e não consta nenhum deles que Antônio Rodrigo de Avarenga era cristão novo todos esses processos dizem que ele era cristão velho e apenas um processo com uma menção errada de uma testemunha que depois não afirma aquilo que ela mesma disse colocou aí outra pessoa como cristão novo pega-se esse trecho e coloca e considera a família Avarenga como sendo família de cristã cristã nova então é meio complicado fazer essas afirmações fizemos então essa nossa análise particularmente eu não considero Antônio Rodrigo de Avarenga como cristão novo não vejo nenhum tipo de indício não há nenhum desses documentos todos pelo contrário dizem que ele era cristão velho e estabelecem as relações genealógicas em relação a ele alguns falam que haveria conflito para dizer que não se sabe quem são os pais do Antônio Rodrigo de Avarenga na verdade se sabe concretamente por documentos por mais de um documento por mais de um documento que dá essa base quanto aos pais do Antônio Rodrigo de Avarenga não são documentos únicos tanto em Portugal quanto no Brasil tem essa relação essa aceitação também não tem nenhum tipo de problema se fosse o caso de ser descendente de nobres e ao mesmo tempo ser descendente de cristãos novos porque os cristãos novos eles se casavam também com pessoas que eram nobres especialmente o judeu cefadita o homem que se casava com uma mulher que era de ascendência nobre para justamente estar naquele meio que era importante na época então uma coisa não anula a outra o fato de ser descendente de nobres não anularia o fato também de ser descendente de cristãos velhos de cristãos novos você pode ser descendente tanto de cristão velho quanto de cristão novo porque havia esses casamentos porém no caso aqui de Antônio Rodrigo de Avarenga ele é só descendente de cristãos velhos não tem nenhum tipo de comprovação que ele seria cristão novo então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo existe o livro Judeus de Lamego e Outros Cristãos Novos do Alto Douro escrito por João Manuel Brás eu entrei em contato com João Manuel Brás para perguntar se há alguma relação dos Alvarenga de São Paulo com os judeus de Lamego e ele falou que analisou todos os processos dos judeus de Lamego e não há nenhuma menção em um processo relativo Antônio Rodrigo de Avarenga como cristão novo nem a seus filhos e nem a seus parentes então ele leu todos os processos dos judeus de Lamego que é a região de onde vem Antônio Rodrigo de Avarenga e não viu nenhum dos processos menção a algum Antônio Rodrigo de Avarenga então ele fazendo essa análise verificando esses documentos eu analisando todos esses documentos de São Paulo nós verificamos claramente que não há essa ascendência até prova em contrário e até o próprio Bucassio Alves coloca aqui e ressalta que nessa pesquisa genealógica do padre José Mascarenhas mostra toda a ascendência do Antônio Rodrigo de Avarenga que está aqui nesse trecho e o próprio Bucassio Alves também que foi um grande genealogista de fato ele disse que essa dissertação de mestrado continha muitos erros inclusive de portugueses então pode ser que ele já tenha observado esse erro quanto ao Antônio Rodrigo de Avarenga mas infelizmente ela acabou falecendo em 2020 não teve tempo de fazer a devida correção relativa a isso então fica aí essa fonte de informações para você para dizer de uma vez que o Antônio Rodrigo de Avarenga não é um cristão novo ele é um cristão velho nenhum dos documentos que eu já li já li todos os documentos transcrevi os documentos também como você pode ver nenhum deles diz que ele tem ascendência de cristão novo agora se surgir outro documento se alguém fizer uma pesquisa e surgir outro documento logicamente que eu vou vir aqui gravar outro vídeo falando que foi encontrado um documento mas até o momento é forte indício de que ele não era cristão cristão novo e como faz então essas pessoas que ganharam a cidadania usando o Antônio Rodrigo de Avarenga isso aí já é uma questão com o Ministério Público de Portugal já é uma questão com a comunidade israelita de Lisboa se eles vão revogar esses certificados ou se o Estado português vai desconsiderar essas naturalizações isso não cabe a mim dizer isso aí vai ter que ser uma decisão política do Estado português mas é meio estranho se você quer reparar uma perseguição e dar a cidadania a quem não foi perseguido na verdade a quem perseguiu os judeus porque a família dos Avarenga tem familiar do Santo Ofício que perseguiam os judeus é meio complicado está cometendo o inverso seria como presentear aqueles que perseguiram os cristãos novos então é meio complicado isso dentro de todos esse aspecto de reparação porque a ideia da lei é fazer a reparação é falar você que sofreu por ter uma família que sofreu no ano de 1500 você vai ter esse direito como reparação e o Antônio Rodrigo de Avarenga um puf pelo fato de ser cristão velho e ter seu irmão como familiar do Santo Ofício ter o seu trisneto como familiar do Santo Ofício e vários padres e pessoas que estavam alinhadas com esse processo inquisitorial é meio complicado dar esse direito à cidadania então eu acho que o mais pertinente seria que a comunidade israelita de Lisboa comunicassem a esses descendentes do Antônio Rodrigo de Avarenga para que eles emendassem aqueles documentos mostrando então a via de outro ascendente porque todo mundo que é descendente do Antônio Rodrigo de Avarenga inevitavelmente é descendente também de outro cristão novo o Antônio Bicurto por exemplo que a comunidade israelita de Lisboa considera ainda então poderia simplesmente fazer com que impedir para essas pessoas para editarem seus documentos comprovando a sua ligação com Antônio Bicurto e desconsiderando essa ligação com Antônio Rodrigo de Avarenga para efeitos de reparação eu acho que talvez isso fosse o mais sensato antes que venha algum deputado idiota e queira revogar a legislação que é tão benéfica uma lei tão boa é uma lei de reparação e que é muito difícil você foi expulso lá de Portugal há 500 anos atrás você tem que comprar ou ir a Portugal várias vezes comprar um imóvel ou ir a Portugal várias vezes gastar quase 5 salários mínimos para poder fazer o pedido em termos de documentos fazer uma avagem na lógica de 500 anos para depois fazer com que você tenha esse direito assegurado então veja que é todo um trâmite muito dificultoso e ainda há aqueles que utilizam fazem relatórios como esse eu sei quem fez esse relatório fez um relatório mal feito e que agora a comunidade israelita de Lisboa não mais considera o Antônio Rodrigo de Avarenga como cristão novo para efeitos de obtenção da cidadania e para efeitos então de relação da comunidade israelita então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo é muito preocupante quando acontece esse tipo de coisa aconteceu o mesmo com o Isabel Velho talvez eu venha fazer outro vídeo sobre o Isabel Velho também sou descendente dela também é um caso problemático em relação a essa questão de documentos mas no caso aqui do Antônio Rodrigo de Avarenga é muito fácil de ser verificado o erro nesse relatório bastava ter lido todo o relatório o que a comunidade israelil de Lisboa não fez se não leu todo o processo isso é um problema muito grande então a Sil se quiser me contratar como genealogista estou à disposição porque do jeito que vocês estão fazendo fizeram é meio complicado vocês tem que ser mais criteriosos em se tratando de ler os documentos de fato analisar todos os documentos que são citados não ler apenas trechos mal referenciados sem a completude então é isso muito obrigado pela atenção até o nosso próximo vídeo até o nosso próximo vídeo